Olá, gurias e gurias, tudo bem? Esse vídeo eu vou postar no Beleza Tô Aqui de sempre e também no Beleza Tô Aqui Vendas, que é o novo canal. A gente resolveu criar o Beleza Tô Aqui Vendas pra mostrar cada produtinho que a gente vende, cada vitamina C, cada sabonete, tônico, mostrar a aplicação, explicar pra que serve, pra qual tipo de pele cada produtinho serve. Eu sei que eu poderia colocar todos os vídeos no mesmo canal. Só que aí, gente, tem um porém. E eu preciso pensar nas pessoas, né? Como um todo. Ou seja, tem gente que entra no Beleza Tô Aqui porque gosta das dicas, das dicas caseiras, das máscaras, esfoliações e tudo mais. De mostrar o cabelo, falar sobre cabelo, falar sobre, não sei, minha rotina de pele. E tem pessoas que até já são clientes do Beleza Tô Aqui que gostam, de fato, dos produtinhos que eu vendo, de falar sobre eles e querem saber mais sobre os produtos que, enfim, nunca apareceram por aqui. Por isso que a gente decidiu deixar meio que separadinho, porque quem deseja ver o seu produtinho, querer comprar algum produtinho com nós, entra lá no Beleza Tô Aqui Vendas. E quem gosta de dica caseira, de misturinha, de esfoliações, que nunca isso posso garantir. Nunca eu vou deixar de postar no Beleza Tô Aqui. Então entra no Beleza Tô Aqui de sempre. Vai ter vídeos pra todos os públicos e eu espero que vocês gostem. Então eu peço que quem deseja se inscrever no canal novo no Beleza Tô Aqui Vendas, se inscreva e tem que ativar o sininho, senão não recebe a notificação. Mas assim que os vídeos começarem a entrar, todo mundo já recebe a notificação. E cada produtinho será um vídeo diferente, porque não teria nem como falar de todos os produtos em um vídeo só, né? Claro. Eu quero fazer algo bem específico, explicar tudinho mesmo, pra que as dúvidas que tenham, né, elas não sejam muitas, porque eu não consigo responder e eu fico às vezes um pouco frustrada com isso. E pra quem me perguntou se o Beleza Tô Aqui de sempre, vai acabar. Não vai acabar de maneira alguma. apenas eu vou dividir o conteúdo, assim como eu expliquei, né, pra ficar melhor de quem entrar no Beleza Tô Aqui, é se situar, né, se deseja ver produtos ou então deseja ficar nas diquinhas caseiras. Mas não vai acabar, não. Outra coisa importante. Eu sempre vou pedir pra que as pessoas que estão assistindo aos vídeos do canal novo, que não deixem informações pessoais ali nos comentários. Então a gente vai ter uma regrinha de que quem deseja um orçamento totalmente sem compromisso, eu sempre vou deixar os meios ali, né, de contato. Vai ter e-mail, ou então pelas páginas do Facebook, que são duas, até mesmo pelo blog e pelo WhatsApp. Eu preciso falar pra vocês que quem entrar em contato por e-mail, o retorno é um pouquinho mais rápido. Não que nos outros meios não serão. Serão também. A gente vai fazer tudo pra atender todo mundo, claro. Mas aí se alguém entrar em contato e demorar um pouquinho pra ter o retorno, não se preocupe, terá o retorno sim. Outra questão bem importante, né, é no decorrer dos vídeos, vocês entenderão um pouquinho mais sobre isso que eu vou falar agora, em relação aos produtos em si. Cada produtinho, ele é muito específico, né, ele tem um jeitinho próprio de ser feito. Então tem ativos naturais, tem ativos de manipulação, e não tem conservação, não tem petrolato. Então eles são super leves pra pele, mas ainda assim são produtos específicos. Tipo, tem muito produto pra pele madura. Então eles são abrasivos à pele, eles são um pouquinho mais fortes. A gente trabalha com vitamina C, tem vitamina C até 30%. Ela desempenha muito bem o papel dela. Eu quero deixar muito claro que, apesar de ser produtos mais com essa pegada, de natural, alguns de manipulação, são produtos feitos pra fazer o papel mesmo pra o qual ele é destinado. Mas aí, como eu falei, no decorrer de cada vídeo, falando de cada produtinho, vai ser melhor de entender. Eu queria mesmo dar as boas-vindas pra quem tá chegando no canal novo, e no Beleza Tô Aqui de sempre também, é claro, e agradecer muito a cada pessoa que tá se inscrevendo no Beleza Tô Aqui Vendas. Muito obrigada pela aceitação, muito obrigada aos clientes do Beleza Tô Aqui, e as pessoas, elas terão o acesso aos comentários livres. Então quem comprou, pode deixar lá embaixo o que comprou. Se aconteceu algum probleminha, se aconteceu algum contratempo, pode escrever também, porque tudo faz parte. Quem não comprou, tá um pouquinho em dúvida, pode perguntar lá embaixo também. Eu não vou colocar moderador nos comentários lá do Beleza Tô Aqui Vendas, porque eu acho importante essa interação. Então era isso, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.